Cinco descobertas importantíssimas sobre a psicologia positiva. Te explico depois da vinheta. Diferente do que algumas pessoas pensam, a psicologia positiva não é apenas o hábito de pensar positivo. Mas vamos entender isso. É uma abordagem da psicologia positiva que estimula esse hábito sim, mas para isso usa a ciência. Ou seja, a psicologia positiva não é autoajuda. Ela leva a prática que são comprovadamente eficazes para ter uma vida com mais significado e principalmente bem-estar. Para ter uma vida que vale realmente a pena. O propósito deste vídeo é justamente te mostrar e te ajudar a entender a ciência que está por trás da psicologia positiva. Apresentando para você detalhes e algumas descobertas da área da psicologia positiva. A primeira descoberta que eu quero destacar aqui é um estudo publicado em 2009 por pesquisadores da Universidade de Harvard, ou melhor, da Harvard Business School, que descobriram que o dinheiro importa menos do que as pessoas pensam. Olha que curioso. Em duas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, os pesquisadores perceberam que os participantes superestimam muito o impacto que a renda tem na satisfação das pessoas com menor poder aquisitivo. Na realidade, existe sim uma correlação entre dinheiro e felicidade, mas ela é modesta. Bem menor do que o que se pressupõe por aí. O que nós podemos aprender a partir disso é que para aumentar a sua satisfação com a vida, você deve ter outros objetivos além do financeiro. O dinheiro é importante, mas não é tudo. Se eu acabei de falar sobre dinheiro, agora eu vou comentar sobre o uso que se faz deste dinheiro. Presta atenção nisso. Também em 2009, um estudo da San Francisco State University sugere que comprar experiências e não bens materiais levam a um nível maior de felicidade. Vamos entender isso. Olha só. Um jantar em um bom restaurante ou assistir um espetáculo de teatro são exemplos de experiências. Elas têm maior relação com o bem-estar do que produtos materiais, como joias, relógios e diversos outros, como carros e por aí vai. Por quê? Porque isso preenche outras necessidades, como a conexão com outras pessoas. Outras descobertas da psicologia positiva que vale a pena destacar aqui é a importância da gratidão. Psicólogos da Universidade de Miami fizeram um estudo com três grupos de participantes. Um deles, as pessoas mantiveram um diário semanal no qual escreviam ali sobre as coisas às quais elas eram gratas. Um outro grupo, os participantes escreveram sobre irritações e descontentamentos, desconfortos. Já no terceiro grupo, a orientação era escrever sobre o que os afetava, positiva ou negativamente. Não importa. O negócio era anotar. Depois de dez semanas, aqueles que escreveram sobre a sua gratidão se sentiam melhor sobre as suas vidas e foram avaliados como mais otimistas. Os pesquisadores observaram ainda que as pessoas do primeiro grupo estavam praticando mais exercícios e tinham feito menos visitas a médicos. A quarta descoberta vai fazer você prestar mais atenção nas pessoas com quem você escolhe para passar o seu tempo. Presta atenção nisso. Segundo os pesquisadores da Universidade da Califórnia e da Harvard Medical School, quem convive com pessoas felizes tem mais chances de se tornar feliz no futuro. Curioso, né? O estudo concluiu que não é apenas uma tendência que as pessoas felizes têm de se associarem, e sim uma evidência de que a felicidade tem uma dinâmica até um certo modo contagiosa. A quinta e última descoberta relacionada à psicologia positiva, que eu quero que você preste bastante atenção para tudo que você está fazendo e foca nisso aqui, porque eu gostaria de destacar aqui, porque ela é justamente sobre uma coisa chamada trabalho voluntário. Pesquisadores também de uma universidade, só que no Reino Unido agora, compararam a saúde física e mental de dois grupos. Um composto por pessoas que praticam voluntariado, e outro por pessoas que não praticam voluntariado. Ao analisar os resultados, elas observaram evidências que sugerem que o voluntariado beneficia a saúde mental das pessoas. Essa descoberta vai ao encontro de diversos outros estudos que demonstram os efeitos positivos da empatia, bondade e também do cuidado com os demais. Neste vídeo eu procurei te mostrar alguns estudos e também mencionei diversas universidades que comprovam ou comprovaram a eficácia da psicologia positiva na busca pela felicidade e também pelo bem-estar. Se você quer ver outros conteúdos aqui no canal, deixe o seu comentário aqui abaixo desse vídeo. Se inscreve no canal e lembrando que esse é o quarto vídeo da série sobre psicologia positiva, que vai aparecer aqui para você outros vídeos, ou aqui, ou aqui, não sei. Vai aparecer em algum lugar aí outros vídeos da série sobre psicologia positiva. Lembrando que essa série tem cinco episódios e este é o quarto episódio. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!